Música Então, eu vou mostrar três desenhos de uma série chamada Livro Aberto. Na verdade é uma série grande de trabalhos que eu venho realizando há alguns anos, que são feitos a partir de uma biblioteca que eu herdei, que é uma biblioteca de ciências sociais que parou de ser formada, que parou de ser construída na década de 1980, 75, 80. Então, é uma biblioteca de ciências sociais com ênfase no Brasil, livros sobre o Brasil. E tem uns anos que eu comecei a trabalhar com esses livros. Eu escolhi alguns livros dessa coleção, sobretudo os livros que não estavam abertos, que não tinham refile. Esses livros antigamente eram feitos sem esse refile, sem o corte, então a pessoa tinha que passar uma faca para abrir o livro, para abrir as páginas dos livros para poder ler. Eu escolhi essas páginas que estavam fechadas, descosturei os miolos, os cadernos que formam os volumes, e obtive com isso grandes folhas impressas com as manchas de texto, que são os cadernos abertos. Então, por isso chama Livro Aberto, essa série de trabalhos, que na verdade é uma série grande, formada por várias séries. Esses trabalhos que estão aqui são desenhos feitos a partir também do Iracema, uma transamazônica do Boldansky, que quando eu vi esse filme, há pouco tempo atrás, revi esse filme, eu tinha visto há muitos anos, eu percebi a dimensão genial dessa obra e fiquei querendo fazer alguma coisa relativa a isso, a esse trabalho, e outra percepção minha em relação a esse trabalho, a essa obra dele, é a atualidade do filme, como todas as questões estavam ali, ainda estão aqui no Brasil, e as questões que o filme aborda. A partir disso, então, eu trabalhei com duas cores, um azul profundo, bem escuro, bem saturado, e um amarelo bem saturado também, com uma tinta também bem seca, bem saturada, que me dá essa superfície aveludada, e misturei com isso desenhos feitos a partir do Goya e do Hokusai, figuras de guerreiros do Goya e do Hokusai, os desenhos do filme, então, foram feitos com lápis grafite e com pirógrafo, que é aquele instrumento que queima, então, fui queimando o papel e abrindo esses desenhos. O papel, de alguma maneira, a celulose, a madeira, o filme fala dessa questão, desse processo civilizatório ali, da abertura da transamazônica, da construção da floresta, e da chegada da civilização, com as devidas consequências, que parece que a coisa continua. Então, o trabalho traz essas questões todas, mas em desenho. Então, é uma homenagem ao desenho esse trabalho, uma homenagem ao cinema, e os títulos também, quer dizer, é o dourado, que são os desenhos que têm amarelo, e noite americana, os desenhos que têm azul, que é uma referência também ao cinema.